Pra todos os cria da Serrinha, pra todos os cria de Madureira Pra gerar da troca do Salomão, já vai fazer o 3 É só corupo coça, moleque todo 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Quem não fizer o 3 é alemão e fubado, hein? Muitos estão pensando que ele tá afastado Salomão tá no pique de queijo no alemão É só corupo coça, moleque todo Desse a gente pesadão, tesoura bola o plano E já ela já missão Fala mansamento em guerra, 3 de 3 de parafal Se a corupo e o ato, é o Madrid fechar igual Se tentar vir mandado, tu vai ficar fudido Serrinha tá pesada, só tem G3 novinho Se tu tá ficando dado, tu vai ficar fudido Serrinha tá pesada, só tem G3 novinho Aí não vem com essa diba que a gente ia ter um pesadelo Toma no cu do cajueiro Toma no cu do cajueiro Toma no cu do cajueiro Aí não vem com essa diba que a meta é pular aí dentro Toma no cu do juramento Toma no cu do juramento Toma no cu do juramento Fui o ato, é o Madrid fechar igual Se tentar vir mandado, tu vai ficar fudido Serrinha tá pesada, só tem G3 novinho Se tu tá ficando dado, tu vai ficar fudido Serrinha tá pesada, só tem G3 novinho Aí não vem com essa diba que a gente ia ter um pesadelo Toma no cu do cajueiro Toma no cu do cajueiro Toma no cu do juramento É só corupo coça, moleque todo Toma que a meta é pular aí dentro Toma no cu do juramento Toma no cu do juramento Toma no cu do juramento Vem com essa diba que com a gente você não vai dar Toma no cu do cajueiro É só corupo coça, moleque todo Toma no cu lá da congonha Toma no cu lá da congonha Toma no cu do juramento Toma no cu do juramento Toma no cu do juramento Tchau.